Boa noite, o Economia News desta terça-feira, 23 de junho, começa agora. Cada vez mais, quem se forma nas universidades precisa demonstrar espírito empreendedor para enfrentar o mercado. Não basta só o diploma, independente da área. É necessário ter conhecimento de gestão e de administração, principalmente se a intenção é abrir uma empresa. Um bom exemplo vem de Itajaí, onde a universidade criou uma pré-incubadora para auxiliar os estudantes que concluem o curso superior. Mais detalhes com Patrícia Silveira. Colocar uma grande ideia em prática, ganhar dinheiro com ela e ter o próprio negócio. Com certeza, esses são os sonhos de muita gente por aí. Mas afinal, é fácil ser um empreendedor? Quem vai falar com a gente sobre isso é o gerente da pré-incubadora da Univale, que tem bastante experiência sobre isso. Ensina os outros a ser empreendedor, né? Que é o Edemir Manuel dos Santos. Então, professor Edemir, é fácil ser empreendedor hoje aqui no Brasil? É, muitos querem, né? Mas poucos conseguem, porque tem que ter um espírito e comportamento de empreendedor, né? Então, dentro da pré-incubadora, a gente recebe muitas propostas, tá? E tem alguns, então, que se perdem no caminho, porque na realidade não tem esse espírito empreendedor, esse comportamento de buscar realmente, né? Independente dos obstáculos que aparecem. E como não se perder no caminho? Qual é o primeiro passo para conseguir seguir aí os planos da maneira que você espera? Acho que o primeiro passo seria, então, realmente internalizar a ideia e a proposta de constituir uma empresa, tá? E querer ser empresário. E colocar também no papel os objetivos também é importante, né, professor? É, no segundo momento, então, seria elaborar um plano de negócios, que nada mais é do que o planejamento desse futuro empreendimento. E dá de procurar o pessoal da Univale, quem procura na hora de querer abrir um negócio? É, a universidade, em parceria com a FAPESC, a SEBRAE e outros parceiros, tem dentro dessas instalações o que nós chamamos de movimento de empreendedorismo da Univale. E dentro do movimento, a pré-incubadora, que anualmente lança editais, tá? Então, os candidatos apresentam as propostas, e essas propostas aprovadas por um comitê de professores, né, entram para a primeira fase, que é a pré-incubação, ou seja, produzir o plano de negócios preliminar. Tá bom, muito obrigada. E eu vou conversar agora com alguns que já são empreendedores, para contar um pouquinho dessa experiência. Primeiro com o Marcelo Vipel da Silva, sócio da Marítimos, né, Marcelo? O que vocês fazem na Marítimos? Bom, a Marítimos é uma empresa focada no beneficiamento de frutos do mar. Hoje, trabalhamos com ostras e mexilhões, e lançando agora o polvo defumado. Todas as preparações são encontradas em conservas, em óleo comestível, conserva de 80 gramas, que facilitam o consumo e permitem o prolongamento do prazo de validade desses produtos, que são tão perecíveis, quando in natura, por um período até, períodos maiores que oito meses. É ser um projeto, é uma ideia que nasceu aqui na Univale, né? Como é que foi esse início? Isso, a ideia surgiu, foi mim e mais dois sócios que formamos a Marítimos, né? Hoje a Marítimos encontra-se como empresa, formatada com os três sócios, fundadores da empresa, os três biólogos, que tiveram a ideia de, inicialmente, fazer um cultivo, mas, através dos conhecimentos adquiridos na pré-incubadora e dos estudos de viabilidade que foram feitos com o apoio dos funcionários e professores da universidade, vimos que a ideia inicial não seria viável, então partimos para o beneficiamento, que se apontava mais promissor e que realmente permitiu que a gente criasse e desenvolvesse e que a gente esteja ainda caminhando para a concretização desse nosso sonho, que é a criação e sustentação da Marítimos como nosso grande objetivo de vida. Legal, tiveram que ajustar um pouquinho a ideia aí no caminho, mas deu um bom resultado, né? Exatamente, tudo isso contando com apoio, eu acho que se não fosse o apoio da Universidade da pré-incubadora, a gente teria dado sequência nessa ideia e, de repente, seria um tiro na água. Tá bom, muito obrigada. Eu vou conversar também com a Cristiane Leite Krieger. Cristiane, você também faz parte da Marítimos, né? Qual foi a principal dificuldade que você encontrou, principalmente no início, que é onde muitas pessoas desistem, né? Na verdade, assim, nós somos biólogos, então a nossa formação é muito técnica, né? Então, a nossa maior dificuldade no início foi com essa parte administrativa mesmo, né? De fazer o plano de negócios, né? A parte de testes de produto ainda foi mais fácil, porque a gente tinha um pouco mais conhecimento, mas essa parte administrativa foi a nossa maior dificuldade. E aí que a incubadora entrou, então, como essencial nessa etapa para o nosso crescimento e para a gente conseguir realmente fazer com que a Marítimos hoje estivesse, né? Como empresa, a gente estivesse a Marítimos como empresa mesmo. Tá bom, obrigada. Vou conversar também com mais um empreendedor, que é o César Augusto Stramoski. Qual é o seu empreendimento? A ambiência, a assessoria ambiental, ela lida justamente com essa parte da assessoria ambiental e tem como principal foco a gestão de recursos e aumento de ecoeficiência em unidades, tanto produtivas como comerciais ou residenciais. Você também é biólogo? Eu sou oceanógrafo. Formação é oceanógrafo e mais dois sócios, um biólogo e mais um oceanógrafo. Então não existe uma profissão aí, uma carreira certa, ou melhor, uma formação certa para ser empreendedor, né? A questão é, eu acredito que é um pessoal e vontade própria de querer melhorar e ser sucedido profissionalmente. Tá bom, muito obrigada. Boa sorte para vocês no empreendimento. E você que quer ser empreendedor também tem outra alternativa. Pode participar da promoção da RIC Record Meu Sonho, Meu Negócio. Confira. É verdade, é uma boa oportunidade para abrir o próprio negócio. Ainda há tempo de participar do concurso Meu Sonho, Meu Negócio, promovido pela RIC Record e pelo Sebrae.